a paz do senhor muito boa noite seja bem-vindo seja bem-vindo ao nosso momento de oração deste dia 16 que alegria ter você aqui mais uma vez muito bom né você está no canal vida abundante neste canal nós temos um um pacto um acordo diariamente a gente lê a bíblia a descrição inclusive o link para a leitura de hoje está aqui na descrição do vídeo nós estamos lendo a bíblia mais uma vez o ano todo nós vamos concluí-la né ao longo do ano segundo nós temos um momento de oração todos os dias como neste nesta oportunidade e nós temos um momento de reflexão na palavra logo pela manhã cedo a gente lê o texto bíblico o espírito santo nos empodera a gente vai para o nosso dia e tem sido uma benção então faça essas três coisas aqui todos os dias leia a bíblia conosco ouça a leitura da bíblia participe do devocional da manhã logo cedo já tá aqui disponível e também desta oração da noite e nós temos novidades em breve eu vou estar ao vivo na madrugada inteira clamando abençoando as vidas aqui no canal e a partir de fevereiro nós vamos ter uma live a seis da manhã isso aí vai ser só para os para os raízes né os nutella não vão participar não mas vai ser você que tem muita irmã aqui que levanta cedo e vai ser uma benção poder contribuir poder abençoar a sua vida logo cedo vai ser maravilhoso ore por isso também para que deus me dê condições me dê energias me dê recursos para fazer tudo isso em nome de jesus amém gente hoje pela manhã eu falei sobre poder e nós todos estamos cansados esta é a verdade pandemia dois anos de pandemia nós estamos cansados muitas vezes porque estamos trabalhando demais nós estamos cansados porque às vezes nós não viajamos para descansar nós estamos cansados às vezes com realidades situações que a gente luta 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 e a gente não percebe uma mudança naquilo nós estamos cansados por diversos fatores e é natural que muitas vezes você olhe para você e você é parece que as suas energias todas se esvaíram e você não tem poder para nada essa é a verdade mas eu estou aqui nesta noite para orar por você pedindo que deus te abençoe pedindo que deus traga poder para sua vida pedindo que deus renove as suas energias pedindo que deus traga de volta o poder da sua bateria vamos fazer essa oração vamos pedir ao nosso deus que o espírito santo agora visite você visite a mim e que a gente seja tocado por ele agora com poder com graça com um são para a gente superar todas essas questões vamos orar senhor em nome de jesus eu estou diante da tua presença por causa e pelo poder do nome de jesus cristo senhor essa pessoa do outro lado aqui do celular lá na casa dela ela também está diante de ti pela mesma questão por causa de jesus cristo e agora senhor nós eu e todas essas centenas de pessoas que vai verbalizar esta oração nós estamos ó deus cientes diante de quem nós estamos que é do deus todo poderoso e na tua presença agora eu peço senhor envia o teu espírito santo de uma maneira singular poderosa e extraordinária sobre a minha vida neste momento espírito santo senhor é bem vindo sobre mim o senhor é bem vindo sobre essa pessoa que está na casa dela ou no escritório ou está em algum lugar fazendo esta oração agora essa pessoa que está do outro lado fazendo essa oração espírito santo visita agora pelo poder do nome de jesus e batiza ela agora no poder do espírito santo renova as energias senhor físicas espirituais emocionais sentimentais renova as energias senhor tira a a enfermidade agora senhor coloque a saúde tira meu deus agora o não acreditar e coloque a fé inabalável no coração dessa pessoa tira o medo dela agora senhor e coloque a esperança preguiça no coração dela tire senhor deus agora o a preguiça e coloque a deus a coragem coloca agora meu senhor a capacidade a condição desta pessoa se levantar e continuar seguindo adiante pois o senhor é com ela como nós hoje pela amanhã tratamos no devocional aqui no canal que o teu poder senhor nos aperfeiçoa na fraqueza que quando o senhor somos fracos na verdade é que somos fortes porque nós estaremos prostrados diante de ti e tão somente diante de ti em nome de jesus caia por terra agora satanás suas obras malignas e pai que os teus anjos e o teu espírito santo visite essa pessoa que ora comigo neste momento e visita senhor para levar a benção e que haja um encontro agora poderoso que essa pessoa comece a deus a te louvar neste momento que essa pessoa comece a orar em voz alta que ela agora comece a perceber a tua presença que o coração dela agora seja cheio da tua graça senhor que ela perceba o senhor presente em nome do senhor jesus cristo ou aleluia louvado seja o nosso deus oh glória a deus receba agora poder graça e um são sobre a sua vida meu irmão minha irmã em nome de jesus amém amém e amém aleluia amém